A entrega de uma ambulância e da reforma da Unidade de Internação Infantil faz parte das comemorações aos 70 anos do Hospital Otávio Mangabeira, no bairro do Palmiúdo, em Salvador. O setor de pediatria tem espaços como o de lazer, além de 18 leitos, dois deles de isolamento. Cada detalhe foi pensado para dar mais conforto e segurança no tratamento de crianças. O espaço ficou muito melhor, bonito. A unidade é referência estadual no tratamento de doenças pulmonares em adultos e crianças. Desde a inauguração, em 1941, o hospital, que só tratava de pacientes com tuberculose, tem ampliado o número de atendimentos e serviços. Hoje, ela interna pacientes de todas as patologias do pulmão, tem um ambulatório, realizamos em torno de um milhão de procedimentos anuais na área de raio-x, exames, consultas, endoscopias respiratórias, cirurgias, torácica, internações. É o único hospital no estado que tem quatro quartos com equipamentos de isolamento respiratório, de pressão positiva, que foram implantados durante a epidemia de H1N1 no ano passado. Ampliamos os leitos de UTI e o próximo investimento, após a recuperação dessa área, será na área de imagem, no parque de imagem, que vai ganhar novos equipamentos para poder facilitar o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes que aqui são atendidos.